Os países membros da OPEP reúnem na próxima quarta-feira em Viena da Áustria e Angola detém a presidência desta Organização de Países Exportadores do Petrálio. O preço do barril nos mercados de Londres e de Nova Iorque tem variado nos últimos dias entre os 68 e 70 dólares americanos. Em entrevista ao Jornal do Domingo, o diretor da revista Energia fala do peso dos maiores produtores africanos nas exportações mundiais de crudos, da disputa entre Angola e Nigéria pela liderança em África e dos objetivos desta cimeira da OPEP. José Oliveira, diretor da revista Energia, acredita que a OPEP vai deixar tudo como está para que o mercado do ouro negro mantenha o equilíbrio. Eu espero que a OPEP mantenha os cortes de produção que tem e que não diminua, que tome uma decisão de não diminuir o nível de comprimento, porque o mercado começa agora a dar sinais de que está a ficar equilibrado. Os quatro maiores produtores africanos de petróleo já exportam cerca de 10% do petróleo mundial. Angola está bem cotada no mapa do óleo, que é vendido no mercado internacional. A África é um exportador apreciável. Tem nós, os países africanos, os principais, exportam hoje, os principais e depois os pequenos produtores, exportam hoje à volta de 7 milhões de barris de IA. Portanto, já tem um peso numa exportação mundial que andará à volta dos 80 milhões. Tem um significado, são quase 10%. Se não for 10, andará à volta disso. Nigéria e Angola disputam há vários anos a liderança na produção e exportação de petróleo no continente berço. Em nível de petróleo, puramente, só de petróleo, mais ou menos os dois têm estado a produzir a mesma coisa, porque a Nigéria baixou muito a sua produção com os problemas que tem de estabilidade política ou militar. Agora, a Nigéria é um país que já é um grande exportador da LNG. A Nigéria já hoje exporta mais de 15 milhões de toneladas a ano da LNG. Ou seja, já exporta hoje o triplo daquilo que Angola vai começar a exportar em 2012. Que a Nigéria é um país muito curioso, que tem grandes reservas de petróleo, mas também grandes reservas de gás. O que não é muito comum, normalmente os países ou têm muito petróleo e pouco gás, ou muito gás e pouco petróleo. A Nigéria consegue ter as duas coisas. Portanto, tem uma indústria no seu todo, a indústria de hidrocarbonetos é bastante maior que a nossa, mesmo hoje a produzir pouco. Na África do Norte temos a Argélia, que é outro caso. É por isso que quando eu digo que, quando agora, recentemente se falava de que Angola era o principal produtor de petróleo. Eu acho isso muito incorreto, porque quer nos guindar a uma oposição que nós não temos. A Argélia não só é um produtor de petróleo apreciável, produz quase tanto como Angola, mas é um grande produtor de gás, é o quarto exportador mundial de gás, é um grande exportador de gás em forma de pipeline, diretamente para a Europa, para a Itália e para a Espanha, e de LNG. E, como quando se produz LNG, se começam a produzir muitos condensados e muito LPG, a Argélia é um dos países principais no mercado de condensados e de LPG no mundo. Portanto, a indústria global da Argélia é muito maior que a nossa. Para José Oliveira, são os mercados financeiros que suportam os preços do crudo. O especialista angolano diz que o mercado do petróleo está a equilibrar-se. Eu acho que este ano o mercado começa agora a equilibrar-se, se os países da OPEP não aumentarem, mantiverem o nível de cortes que têm tido, acho que vamos manter os preços estáveis. Níveis é sempre difícil dizer, por exemplo, estava tudo muito eufórico o mês passado e o petróleo passou 70, mas passou 70 dólares por questões muito particulares, nomeadamente o Mar do Norte, tinha bastantes campos em manutenção, portanto havia pouco brente. Por sua vez, nos Estados Unidos, no mês passado, os preços estavam mais baixos porque havia petróleo a mais nos estoques, nomeadamente da entrada na zona do Golfo de México. Agora já está a situação mais equilibrada. Em Angola, 50% do petróleo angolano é explorado por companhias petrolíferas norte-americanas. Daí o peso de Angola nas necessidades energéticas da maior economia do mundo.